A gente tem recebido bastante fotos do pessoal tomando vacina também. A gente separou pra mostrar hoje do Carlos. Ô, Carlos! O Carlos tomou vacina. Olha lá, o Carlos já tá com as duas doses, né? Preencheu as duas doses, né, Carlos? Lá no ginásio também, né? Legal, olha, muito bom. A corintia! A neto, a Jéssica! Foi a vovó que mandou pra gente. Ela falou, mostra aí a corintiana. Corintiana! Que o neto é corintiano também. Isso! Tá vacinadinha, Jéssica. Vai, Corinthians! Um beijo! Boa! Boa, Jéssica! Ainda bem, protegida, né? Uma coisa boa. E é Corinthians, hein? É nóis! Entendeu? Entendeu, Tiagão?